Olá amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Militarizando o Mundo. Nesse vídeo falaremos das novas viaturas blindadas para o socorro de viaturas que o Exército Brasileiro adquiriu dos Estados Unidos em 2019 e que estão a caminho do Brasil para apoiar de perto as viaturas 6x6 Guarani do Exército Brasileiro. O Exército Brasileiro irá receber as 20 viaturas especiais de socorro 6x6 Max Pro MRV-PK, fabricadas pela empresa norte-americana Navistar Defense, que foram adquiridas ainda em fevereiro de 2019. O programa via vendas militares estrangeiras, ou FMS, será para equipar as unidades logísticas das brigadas de infantaria mecanizada. A previsão de entrega dessas viaturas era para o segundo semestre de 2022, mas foi postergada para o primeiro semestre de 2023, com a data prevista para até o dia 1º de março chegar ao Brasil, sendo que o custo de capacitação dos seus operadores ocorrerá no Parque Regional de Manutenção da 5ª Região Militar, em Curitiba, no estado do Paraná. Essas viaturas têm uma performance e é uma versão atualizada do M1249, adotadas pelas Forças Armadas Norte-americanas durante o ano de 2010. E trata-se de uma viatura do padrão CAT-REMAT, ou seja, uma proteção blindada, resistentes a impactos diretos de calibres 5.56 e 7.62, também muito resistente a impactos de estilhaços de artilharia, minas e artefatos explosivos improvisados, o que torna essa viatura muito eficaz e apto para realizar resgate de viaturas blindadas em pleno campo de batalha. Essa viatura vem com um motor Max Ford 2.3 Turbo, muito potente. E uma grande vantagem dessa viatura é a sua autonomia, além da sua manutenção ser fácil e também o manuseio desse equipamento, tornando-o perfeitamente ideal para ajudar as viaturas da família Guarani 6x6. Se gostou do vídeo, deixe o seu like, se não for inscrito, inscreva-se agora e também ative o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. E também não se esqueça de visitar o nosso canal nas outras plataformas, no Instagram e no Facebook, o link eu deixarei aqui na descrição. E até o próximo vídeo!